O que aconteceu em Goiânia? Esse rapaz, esse advogado que atua aí no Tocantins, do porquê que ele tentou me matar, utilizando o carro, tentou me atropelar. Mas ao contrário do que estão falando, não teve confusão nenhuma, muito pelo contrário, estávamos tomando a cerveja de forma amistosa. E outra coisa, falaram que eu estou ruim, que eu estava na UTI, qualquer coisa parecida. Para todos verem, realmente, eu estou cheio de escoriações, porém, não quebrei nada, estou vivo, estou bem, estou tranquilo. Valeu!